Eu tenho pensado muito no meu coração, quando o Gilvão realizar novas cruzadas por aqui, estar com ele, com esta carreta, não é? A carreta é minha e dele, é dele e minha. Ele vai ter uma aqui, eu vou ter outra lá no sul. Mas não, eu falei, bom, os astrólogos, os chefes de terreiro, estão jejuando para o diabo acabar com eles. Eles estão jejuando para todos os pregadores, para o diabo acabar com os pregadores. O irmão que me trouxe a notícia veio assustado do Rio de Janeiro, disse, irmão, está caindo, mas tome cuidado, estão jejuando para o diabo acabar com vocês. Eu falei, mas eu não sabia que o demoniado também jejuava para o satanás. Mas, ah, estão jejuando para o diabo acabar com vocês, estamos todos preocupados. Eu falei, vocês estão? Estão. Eu falei, mas eu não estou. O dia que eu vou ficar preocupado, é sinal que eu não estou acreditando no poder do Deus a quem eu prego. O meu Deus é maior do que todo o inferno, é o Criador dos céus e da terra. Meu Deus é Deus. Aleluia. É o Deus que eu estou pregando aqui esta noite, eu tenho confiança nele. Aleluia. Aí eu fiquei até curioso, perguntei, escuta, que lugar que eu estou nessa lista? Fizeram uma lista aí com o meu nome, hein? É, puser o nome de todos os pregadores e o teu nome está na cabeceira dessa lista, pastor. Eu falei, glória a Jesus, fui eleito pelo imbope do inferno, como um dos que mais está incomodando o diabo. Se eu estava pregando uma, duas vezes por semana, agora eu vou pregar todo dia. Ordem por nós, queremos fazer a obra do Senhor. Aleluia. Não tem nenhum diáconozinho abençoado. Será que Deus, do circo de oração, ora um minuto, neutraliza toda a oração do inferno inteiro? Eu preciso das orações dos irmãos, amém? Todas as irmãs do círculo de oração de Goiânia, de João Pessoa, de toda esta região, me incluam nas suas orações. Aleluia. Eu estou em guerra contra o diabo, mas a vitória já é minha no poder do sangue de Jesus. Vamos à palavra de Deus esta noite. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem as suas bíblias, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, vamos abrir, Reis. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 26. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho, respondeu ela, vai bem. Amigos, senhoras e senhores, irmãos em Cristo Jesus. Nesta noite, eu gostaria de me envolver com esta pergunta. E esta pergunta abrange a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero, nesta noite, questionar com cada indivíduo, com cada cidadão de Goiânia, para cada pessoa aqui presente, eu quero lhe perguntar esta noite, vai bem contigo? Eu quero conversar com você, meu amigo católico, eu quero conversar com você, meu amigo espírita, eu quero falar com você, rapaz que se diz ateu, eu quero conversar com você, irmão da Assembleia de Deus, pentecostal, tradicional, universal do reino, Deus de amor, patista, presbiteriano, metodista, congregacional, quadrangular. Eu quero falar, eu quero conversar com os obreiros, com os diáconos, com os pastores, com você, amigo. Eu quero questionar com você esta pergunta, de extrema importância, mas eu quero ir a anjos do problema. A pergunta nossa, vai bem contigo? Eu não estou perguntando se eu tenho um bom dinheiro aplicado na caderneta de poupança, não. Nem sempre um bom dinheiro é sinônimo de estar bem. Eu não estou perguntando se você é o rapaz mais cobiçado pelas donzelas senhoritas da cidade, ou se você é a menina mais bonita, que se tiver que enfrentar um concurso de miss, tirará com certeza o primeiro lugar. Não, nem sempre a pessoa mais bonita pode estar bem dentro do seu interior. Não é o fato de você ter as maiores propriedades desta cidade, ter, ser talentoso, ter diplomas de universidade, ter uma boa fortuna aplicada em fazendas. Não é porque você tem um carro zero quilômetro importado que você possa estar bem. A pergunta é muito mais profunda, meu amigo. Não estou perguntando se você é católico, se você é crente, se você é pentecostal da Assembleia de Deus, ou de qualquer outra denominação. A minha pergunta é mais profunda. Eu quero perguntar se você vai bem. Um dia, o profeta ele veio, foi na cidade de Shuléi, e ele tinha uma pessoa conhecida, uma pessoa bem de voz, era rica, mas não tinha um filho, e ele orou, disse, olha, você vai ter um filho, senhora. Ela chegou a chamar atenção e até censurá-lo, disse, olha, você não brinca com essas coisas emocionais, não. Você tem certeza do que você está falando? E o Eliseu disse, olha, você vai ter um filho. E ela teve um filho, ficou muito grata, ficou satisfeita, agradecida, porque além da riqueza, ela teve a melhor riqueza que uma pessoa possa ter, que é ter um filho na sua casa, ela não podia gerar. E este homem, o profeta, ele veio um dia, depois de algum tempo, resolveu visitar novamente a cidade de Shuléi, e quando ela estava ali, aquela mulher de Shuléi, a mulher shulamita, veio conversar com ele, e ele manda fazer uma pergunta para a mulher. O filho já estava grande, e ele manda perguntar, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? A pergunta foi muito mais abrangente. Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E a resposta dela foi, vai bem. Só que havia uma séria agravante. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Quando o profeta Eliseu mandou o moço, o Shuléi, perguntar para ela se ela ia bem? Na verdade, naquela hora, a mulher tentou dissimular uma situação terrível, porque ele perguntou se ela ia bem. Ela disse, para manter as aparências, ela disse, vai bem, mas não estava nada bem. Sabe por quê? Porque naquela hora que ela manda a resposta, o filho daquela mulher acabara de morrer. O moço estava morto naquele quarto, lá no fundo da sua casa. O desespero daquela mulher, que não podia aceitar aquilo, mas não queria entristecer o profeta, porque foi ele que havia profetizado que aquela mulher teria um filho. E ela agora, para tentar dissimular e manter aparência, mandar resposta para o profeta Eliseu, dizendo que ia bem, mas não estava nada bem. O filho estava morto. Eu creio que não poderia haver um quadro mais dramático, uma situação mais trágica do que saber que o filho estava morto, mas ela tinha que dissimular perante as pessoas. Meus amigos, este é o retrato fiel da sociedade que vivemos. Pessoas que têm dinheiro, estão ricos, têm propriedades, têm carros, têm tudo. E procura dissimular na frente da sociedade. Quando a vizinha pergunta, vai bem? Os móveis delas estão de primeira. O sofá é o mais caro. O carro é o importado. A fazenda tem milhares de razes, mas ela não está bem. Quantas vezes você tem que dissimular uma situação? A sua casa é um verdadeiro inferno. Você procura dissimular, manter as aparências, mas o casal já não vive bem. O filho é um drogado. Já morreu dentro da casa espiritualmente. O marido é um próximo chefe de família. Mas quando você recebe a visita da tua colega e ela pergunta, vai bem, fulana? Você dá aquele sorriso amarelo e diz, vai bem. Vivemos numa sociedade de aparências por trás dessa roupa nova, por trás desse teu enfeite, o seu frisado no cabelo, por trás dessa sua aparência sorridente. Talvez você esteja curtindo, amargurando problemas na sua casa. Mas como você não quer transferir a tua tristeza para os outros porque ninguém tem que sofrer o teu problema? Você deve estar triste. Talvez você deu até um sorriso durante essa pregação. Você tentou dissimular, manter a aparência. Você procura manter a aparência na sociedade de Goiânia. Mas o teu coração está amargurado. A tristeza dentro do teu lar. A angústia dentro da tua casa. O teu casamento é só de aparência. Porque o teu marido vive mais na casa de prostituição. Tem amantes aí por fora. Viva uma vida de prostituição. Quando a prostituição não é nem de homem como mulher. Muitas vezes é homem com homem. Verdadeiras bestialidades. Verdadeira sodomia. A vergonha tem tomado conta desta terra. Os demônios têm trabalhado nos lares. E todo mundo está dizendo que vai bem. Mas não está bem, não. O homem de Deus está vindo até a cidade de Goiânia. Vai conversar com você esta noite. Aleluia. Assim como o homem de Deus, Eliseu veio para a cidade de Sumem. Deus está mandando os seus homens aqui na cidade de Goiânia. Não pensem, senhores, que estes obreiros que estão aqui atrás de mim. Estão aqui apenas para preencher esse espaço desta tribuna. Não. São homens e mulheres dedicados a levar a mensagem de Deus ao coração desta terra. Eu não vim aqui passar o meu tempo porque eu teria muita coisa a fazer. Era para ser um médico, cuidando da minha vida particular, ganhando meu dinheiro sossegado à noite em casa. Mas eu passo muito mais tempo fora de casa, vivendo em lugar diferente, comendo comida diferente, andando em lugares diferentes, viajando este Brasil e este mundo por uma razão. O mesmo Deus que mandou, Eliseu e Sunem, está me mandando aqui esta noite para perguntar a homens e mulheres, se você vai bem, talvez você esteja que nem esta mulher sunamita, rica, de uma família estável. Mas o filho estava morto ali no quarto. Você dirá, mas meu filho não morreu. Não morreu fisicamente, mas espiritualmente aquele moço está distante do verdadeiro quadro que Deus quer. Talvez você esteja morto nas drogas. Você, o senhorito, está morto nesta vida de prostituição. Não, quantas pessoas estão angustiando. Ontem eu recebia o bilhete de um pai, de uma irmã, lá em Recife, lá em Jaboatão. E, aliás, ontem não, no domingo. E aquele bilhete me deixou estarrecido. Dizia a irmã, ora pelo meu marido. Diante de uma transfusão sanguínea, ele contraiu a tal da AIDS, o HIV. Quantas desgraças, quantas tragédias. Há um ano atrás, encontrei-me com uma jovem numa das congregações da cidade onde eu moro, ali em Curitiba, no sul do país. A moça veio pedir orações para mim e eu disse, pois não, minha jovem, eu vou orar para você, o que está acontecendo. Ela diz, olha, eu contraí um vírus. Eu era crente, me desviei. E o meu namorado me transmitiu um vírus que o médico diz que é um vírus que provoca o câncer. Um tal do HIV, coitada. Ela não sabia que ela estava com a tal da AIDS. E ela pedia as orações para mim. Quantas pessoas estão vivendo essa desgraça? Quantos lares estamos ouvindo aqui de Caruaru, um hospital onde as pessoas vão buscar a vida e encontrar a morte ali? Naquela transfusão sanguínea, na hemodiálise que eles chamam. Meus amigos, quanta desgraça, quantos problemas, quantas mortes, quantas tristezas, quantas angústias. E as pessoas procuram encontrar soluções em horóscopos, guias, cartas de tarô, guias nos centros de Saravá. Dão dentadas em galinhas pretas, usam patuá, figa, urucobá, anda atrás dos tranca-ruas, bombas giras. Pobres criaturas nas mãos do Satanás. E a gente pergunta, vai bem? E a pessoa diz, é o horóscopo, diz que vai bem. A pobre criatura não tem nem certeza se ela está bem. Quantas pessoas milionárias estão dizendo, estamos bem, mas tem pavor da morte, tem medo daquela covinha sete pavos abaixo da terra que ele vai ter que enfrentar. Quantos artistas da rede global, de Hollywood, ou sei lá da onde, bonitas, tantos, fisionômicos, perfeitos. Mas estão diante de uma coisa que ninguém pode impedir. A velhice vem, a tristeza vem, a enfermidade vem e a morte é implacável. Pobres criaturas miseráveis que dependem de cartas de sorte, de baralho, de premonições, dividendos nos começos dos anos. Quantas vezes nós vemos que o sucesso humano é tão passageiro que nos assusta. Quando nos deparamos com quadros diante do que aconteceu há exatamente um mês atrás, há 30 dias atrás. Quando o famoso conjunto dos mamonas assassinas acabou-se tragicamente diante de um acidente aéreo. Não vai muito longe, dois daqueles moços eram filhos de crente da Assembleia de Deus. Deixaram a igreja em busca do sucesso. Fizeram sucesso através do deboche das músicas com alta dose de limbargem mundana. Não vai longe, um dos maiores ídolos do Brasil, chamado Elvis Presley, o maior ídolo do mundo. Esse homem nas décadas anteriores era o ídolo da juventude. Até hoje é venerado por muitas pessoas. Esse moço é o Elvis Presley que cantava no coral da Assembleia de Deus na cidade de Memphis, lá nos Estados Unidos. Um dia achou que aquilo era bobagem, desviou-se da igreja e foi cantar no mundão. Realmente fez sucesso. Isso, mas aquilo que o diabo dá, ele cobra. Esse homem morreu de forma tão lamentável e trágica, com o excesso de drogas. Ele estava tão cheio de fobias. Era o famoso hipocondíaco que tinha que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para alimentar, remédio para se acalmar, remédio para se agitar, remédio para fazer show, remédio no fim do show. Era uma loucura, foi tanto remédio que um dia intoxicou-se em demasia e morreu. É essa a vida que os homens te oferecem. E pergunte para eles, vai bem contigo? A fama parece que vai bem, o sucesso parece que vai bem, mas são criaturas entristecidas, angustiadas, empobrecidas, lamentavelmente pessoas oprimidas. Conversava com um dos moços dos famosos conjuntos trapalhões, o Dedé Santana um dia, quando ele foi em Curitiba e fomos à noite depois do seu trabalho, fomos a um restaurante e conversávamos com ele. Ele dizia, olha o sucesso dos trapalhões, nós fazíamos todo mundo rir, fazíamos a criançada se divertir, mas muitas vezes as pessoas nos encontravam na rua, queria que a gente contasse uma piada, mas tinha que a gente estava tão oprimido, deprimido, nós fazíamos o povo rir, mas nós não éramos alegres. É esse o sucesso da aparência, pessoas que procuram manter a aparência, mas não tem só a paz. Procura transmitir alegria, mas não tem alegria. Procura transmitir paz, mas eles mesmo não tem paz. Vai o que é contigo? É, vai! Mas não tem paz, não. Eu desafio esta noite a você conversar com o crente nosso que está do teu lado. Pergunte para esse homem que talvez não tem nem salário para fazer duas refeições por dia. Pergunte para esse irmão que não tem nenhuma bicicleta. Converse com ele, você vai ver que esse homem tem muito mais paz do que os homens mais ricos desta terra, do que os homens mais semelhos deste mundo. Você vai olhar para o rosto de um crente e vai ver a estampa da alegria, o sorriso da esperança, o gozo de Deus estará na sua vida. Não há demônio, não há dinheiro que consiga tirar esta alegria que está no rosto desta multidão. Povo de Goiânia, hoje vocês têm que saber que existe um povo nesta terra que está aqui esta noite, aqui, bradando e levantando a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo, dizendo nós temos a paz. Quantos têm a paz no coração e alegria? Comece a falar em língua estranha agora. Jesus está te batizando com o Espírito Santo esta noite. A glória de Deus está te envolvendo nesta hora. Receba o santo Espírito esta noite, porque a glória de Deus está aqui. Povo de Goiânia, aqui está o manifesto desta multidão, que não se curva ante o príncipe da morte, não se curva ante o diabo, mesmo porque as chaves da morte e do inferno já não estão nas mãos dele, estão nas mãos de Jesus Cristo. Hoje, Jesus está vindo até você. Jesus está aqui esta noite, trazendo esta paz. Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Porque não adianta, tem gente que é tão egoísta que só olha para ele, ou só olha para ela. Vai bem com teu filho? Tem gente que pensa que dar dinheiro é o suficiente para o filho. Não é não, meu amigo, falta conchego no teu lar. Você entra na tua casa e não tem tempo para dialogar com teu filho. Fica na frente daquele aparelho até as onze e meia-noite e não tem tempo para dialogar com a tua mulher. Não tem tempo para dialogar com teu filho. Não tem tempo para ser o paizão amigo que ele está esperando de você. E por não encontrar amparo na mãe nem no pai, vai procurar amparo em gente que não tem amparo para dar. Aí forma-se as quadrilhas de drogado, gente tomando tóxico, cocaína, crack, maconha. É essa sociedade egoísta que nós estamos vivendo. Hoje eu te ofereço alguém que pode te ajudar. Vem bem contigo!